A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Washington Caetano. E eu tô voltando hoje aqui da cidade de São Paulo e por ministrar hoje à noite, talvez eu não consiga fazer a live ao vivo. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus pro teu coração nesta segunda-feira. Pra você que acompanha nossas lives todos os dias, às 22 horas, na minha página, pastor Washington Caetano, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, aleluia, lá no livro, preste bem atenção, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a respeito de Davi, de quando Davi foi consagrado a rei. Quando Deus falou pra Samuel que havia se cansado daquilo que Saúl estava fazendo. Saúl não estava mais obedecendo aquilo que Deus havia colocado pra ele fazer. Então Deus deu um basta e disse a Samuel, vá até a cidade de Belém, na casa de Jessel, Belemita. Pois lá no meio dos teus filhos tem um que tem me agradado, tem um que tem chamado a minha atenção. Aleluia. E quando Samuel chega na casa de Jessel, ele encontra os filhos de Jessel. Eliabe, Abinadabe, Samar, Natanael, os irmãos de Davi. E um menino mais belo que o outro, a aparência, era uma coisa fora do normal. A aparência dos filhos de Jessel, dos irmãos de Davi, era algo impressionante. Chamava muita atenção. Então aquilo gerou um impacto muito forte sobre Samuel. Quando Jessel mandou se apresentar o primeiro filho, Abinadabe, ele ficou impressionado. E ele já pegou a botija de azeite, Aravace de Candarabia, e já queria ungir o primeiro que ele viu. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que nos impressionam. Tem até um ditado que diz, a primeira impressão é a que fica, mas com Deus não é assim. E aí quando Samuel ia ungir o irmão de Davi, aleluia, Deus disse, não é esse. Não é esse, Samuel. Então Samuel mandou vir o próximo. E aí veio o próximo, irmão, Eliabe. Eliabe também tinha uma aparência muito forte. E aquilo deixou Samuel confuso. E Deus disse a Samuel, também este não é aquele que eu escolhi. E foi passando um a um. Até que acabaram-se os filhos de Jessé. E aí o Espírito de Deus toma Samuel e diz, Samuel, tem um que está no meio do pasto, Samuel. Tem um que está no meio do pasto. É dele que eu estou falando. Derábia, súbria, rebanto de quem de fássia. E a Bíblia nos diz que Samuel pergunta pra Jessé, acabaram-se os mancebo? Acabaram-se os filhos, Jessé? E ele diz, não. Ou melhor, eu acho que acabou. E aí ele diz, não acabou não. Ainda falta o menor. Aquele que está apacentando as ovelhas. Aquele que está cuidando das ovelhas. Irmão, preste bem atenção. A Bíblia diz que Samuel manda chamar Davi. A mesa já estava pronta. Mas ele diz, ninguém se assenta à mesa enquanto o menino não chegar. Enquanto o Davi não chegar, ninguém se assenta à mesa. E a Bíblia vai dizer que Davi chega. Quando Davi se apresenta, aleluia, os irmãos olham pra Davi, um pro outro, com ar de deboche. Porque o menino estava no pasto, o menino estava no pasto, cuidando das ovelhas, estava todo barrento, estava todo sujo, com bosta das ovelhas, não estava cheirando bem, não estava cheirando o perfume da Natura, da Jequitim. Não, não. Ele estava cheirando o pasto. Alamando e a súbria. E a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel olha pra Davi, Samuel começa a sentir algo muito forte. Foi aí que o Espírito de Deus se manifestou. Foi aí que o Espírito de Deus começou a queimar Samuel por dentro e disse Este é aquele que o Senhor tem escolhido. Este é aquele que o Senhor, harabando de queiminácia, que o Senhor tem se agradado. Os irmãos de Davi ficaram agoniados, angustiados, aleluia. Porque eles nunca imaginaram, eles nunca imaginaram na vida deles que Deus poderia levantar Davi como rei. Nenhum dos irmãos, nunca passou na mente deles que Deus poderia levantar Davi como rei. Talvez tem pessoas olhando pra você, anda, tem pessoas olhando pra você, debochando, tirando o saco, tirando onda da tua cara, mas ela não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Ela não sabe o que Deus, alamando e a súbria, vai fazer na tua história. Ei, estão achando que você vai morrer no pasto? Estão achando que você vai morrer nesta situação que você está? Ei, muitos não sabem, mas Deus está te preparando pra algo grande. Enquanto Davi estava no pasto, pasto é lugar de solitária, é lugar de solidão. No pasto você não tem plateia, no pasto você não tem ninguém pra te aplaudir quando você acerta, no pasto não tem ninguém, aleluia, pra aplaudir quando você tem vitória. Não, no pasto só tem Deus. No pasto só tem Deus. No pasto só tem Deus, irmãos. No pasto não tem os melhores amigos, não. No pasto não tem os amigos da picanha, os amigos, aleluia, da festa de infarto. Não, não, no pasto é você e Deus. No pasto é você e Deus. No pasto todo mundo te abandona. Mas aquele que vive reina não te abandona. Aquele que prometeu, aquele que é fiel às suas promessas não te abandona. Aquele que disse, aleluia, que estaria contigo não te abandona. E a Bíblia diz que Samuel derrama o óleo de um sã sobre a vida de Davi. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera. Ou seja, pega Davi com força. O Espírito de Deus está te pegando nesse momento. Aleluia. O Espírito de Deus está te pegando neste momento. Ora, mandaço de Comanaia sobre e andar abaixo de Comanaia. Ei, o Espírito de Deus Ele vai te trazer habilidade. O Espírito de Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. O Espírito de Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. Eu posso ser profeta na tua vida e liberar algo. Se prepara. Estão achando que no pasto ninguém vai te encontrar. Deus está fazendo uma audiência hoje e dizendo manda chamar. Manda chamar a deravácia. Deus está mandando lhe chamar hoje. Deus vai inverter a fila. Quem estava no final vai passar a ser primeiro. Porque Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto na tua casa, no teu ministério. Eu quero dizer algo pra você. quem fez a promessa não foi homem. Quem fez a promessa foi Deus e se foi Deus, Deus vai se cumprir. Deus não lançou Jonas na barriga daquela baleia pra ele cumprir o seu propósito, ei, não importa a luta, a diversidade que você esteja passando. Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Vai ter muitos que vão olhar mas dizer mas como, mas como? Não vai entender. Aleluia. Oremá, xiricandarabá, xiricomanai. Vai ter pessoas que não vai entender não. Vai ter pessoas que vai ficar maluco, vai ter pessoas que vai ficar com a cabeça em parafuso, vai dizer mas o que aconteceu na vida dele? O que aconteceu na vida? Mas não era para ser abinadab? Não, Deus escolheu Davi. Não era para... Não, Deus escolheu Davi. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você recebe essa palavra porque eu estou vendo Deus te honrando? Você não está vendo essa palavra, escutando essa palavra, recebendo esse ato profético à tua, não. Deus sabia que você ia passar agora na página, ia parar e ele ia ter que falar com você, porque você, aleluia, está vivendo o que Davi viveu, ninguém, até da tua família, não acredita em você, as pessoas debocham de você, as pessoas zombam de você, ei, eu quero dizer algo para você, sabe o que Deus está me dizendo aqui agora? Que quando zomba de você é a mesma coisa de zombar de Deus, e Deus diz, de mim ninguém se zomba, quando zomba de você está zombando de Deus, e Deus vai se manifestar de uma maneira muito forte, eu quero profetizar na tua vida, no lugar da vergonha o Senhor vos dará dupla honra, você não entendeu o que eu disse, eu estou dizendo, irmão, que no lugar da sua vergonha, o meu Deus, ele vai te dar dupla honra, então que você guarde esta palavra no teu coração, e que esta palavra possa queimar, queimar de dentro para fora, de dentro para fora, e você possa entender qual é o projeto de Deus para a tua vida, Deus abençoe você e a tua casa, a tua família, receba essa palavra e viva o melhor de Deus, a paz do Senhor, do seu amigo, pastor Wosho Caetano, compartilha esse vídeo com mais 10, 15, 20, compartilha nos grupos aí da sua cidade, faça essa palavra alcançar mais pessoas, Deus te abençoe.